Olha aí, nós estamos aqui no alto da Serra do Roncador. Nós viemos aqui fazer uma matéria aqui na região e aproveitar e registrar para vocês que estão enlarguecendo esta estrada que dá acesso aqui no alto da serra. As imagens que vocês estão vendo aí é a subida onde está sendo feito o trabalho de terraplanagem onde eles vão asfaltar. Aí aqui onde nós estamos é onde as pessoas vêm no mirante que tem aqui. E a gente vai acompanhar esse passeio. É, aí a gente vai acompanhar então esse passeio aqui no alto da serra. Aqui, estava esquecendo uma das ferramentas aqui para a gente coletar as imagens. A gente que vai mostrar para vocês é um dos pontos turísticos aqui de Barra do Garças. A gente vai acompanhar, está aí a família do JP ali, está ali a Tati, Luísa e Cauã, a equipe de gravação do JP do Araguaia. Olha aí, estão abrindo aqui, mas acho que as pessoas estão subindo aqui só de moto. Aqui nós estamos subindo aqui nessa trilha, olha aí, essa trilha aqui é que dá acesso a um das localidades onde as pessoas vêm fazer book de casamento, aí a gente vai ver se a gente consegue chegar até ali na beirada do cânion para a gente mostrar para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. Deixa eu pedir a vocês para compartilhar, né, registro aqui do JP do Araguaia. Olha aí, aqui é um dos lugares bem visitados, aqui na Serra do Roncador. Nós estamos chegando a um dos pontos aqui, aqui vocês dão para ver como que é a imensidão desse desfilamento. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, e ali o pessoal dá um acesso a lá embaixo, né, fazendo esse registro. Olha aqui a luzinha Cauã, é, vocês sentem aí, muito cuidado aí, ó, na beirada aí desse precipício. Olha aí, olha aí, é muito fundo, é, é um cânion e a gente está registrando aqui para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. Deixa eu pedir a vocês para se inscrever aí no canal do JP do Araguaia, clicar no sininho para receber as notificações dos outros vídeos que a gente for postando, vocês receberem aí as notificações, deixa um joinha que é muito importante, né, e fique ligado que tem muito mais. Bom, aqui nós estamos descendo aqui no alto da serra, tentar ver se nós chegamos ali, uma das pedras ali, uma das pontas ali, onde as pessoas vêm fazer os books de casamento, principalmente meu amigo Enilson, a Idalize Vídeo, né, que faz o registro de casamento. Então, a gente está andando aqui nessa trilha, né, e ali, logo ali vocês vão ter o prazer de detalhar ao encontro, né. Olha aí, olha aí, aqui o pedido é muita atenção, né, eu estou aqui com a minha família, né, registrando aqui para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia, né, a gente sabe que é muito arriscado, né, principalmente, Tati, vamos sair com as crianças daí, vamos sair, vamos sair, tá, não, vamos, vamos, é um dos lugares perigosos aqui, a gente não vai ficar aqui até por recomendações, né, da segurança, né, gente, a gente sabe que é um dos lugares bonitos, mas, com criança, a gente não pode brincar não, né, está aí, ó, um dos lugares aqui, ó, bonito aqui da região, olha aí, olha aí, estou registrando para vocês, às vezes as pessoas vêm aqui, gostam de se aventurar, sobe naquela ponte ali, ó, naquela ponte de pedra, que é muito, é muito arriscado, né, então a gente traz vocês para conhecer esses lugares bonitos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem na consciência de segurança, né, eu mesmo não gosto de altura, não sou chegado à altura, né, mas eu tenho que mostrar, aí eu vou nessas localidades, né, está aí, né, conversar aqui com o Cauã Godóis, vem aqui, Cauã, vamos aparecer aqui na nossa matéria, né, calma, vem filho do JP, né, e aí, gostou do passeio? Gostei, é muito perigoso, mas é bem alto, isso é adrenalina, você gosta, né, isso faz parte dos jovens, né, está aqui, ó, tiramos aqui só para registrar, mas as máscaras estão aqui, ó, né, respeitando aí, está aqui, valeu gente, obrigado, vocês que estão acompanhando o vídeo do JP, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho, deixa um like aí, valeu, que é muito importante, fique ligado, que tem muito mais.